A comissão em vídeo, a exposição, hoje a partir da... Passado o Natal, durante este mês, na sessão vespeitiva, a orquestra sinfônica... Hoje à noite, nesta sessão... Está guardada nesses arquivos. E falando no Teatro Zumira Canavarros, janeiro chega com muitas novidades. Os produtores culturais de Mato Grosso devem ficar atentos. A Assembleia Legislativa vai publicar um edital de projetos para a programação da Agenda Cultural de 2016. O Teatro do Cerrado Zumira Canavarros possui estrutura adequada a diversos tipos de espetáculo. Shows, peças teatrais, variados ritmos de dança e exposições. A diretora do espetáculo infantil Bonequinha de Pano destaca a versatilidade do espaço. Eu acho o espaço fantástico. Atende muito às perspectivas. A diretora acredita que ao recepcionar a arte, o poder público desenvolve um processo de educação para a cultura. Acho que a gente pode começar a educar cada vez mais o público da capital para a cultura, para prestigiar a cultura. Para o público, Cuiabá precisa de mais espaços como esse. Cuiabá é uma cidade que comporta tudo isso, mas as pessoas não colocam muito, não trazem coisas diferentes. Então, acho assim, é um espaço bacana, é um espaço que tem que ser explorado, mas eu acho que em Cuiabá ainda precisa um pouco mais. A gente vê que tem uma demanda muito grande em Cuiabá hoje e esse espaço veio na hora certa. Em dezembro, o Teatro da Assembleia tem uma agenda com quatro atividades. De nove a vinte, a mostra Habitarte 1, do artista plástico Narbal Guerreiro. Em 12 e 13 de dezembro, quem se apresenta é o grupo de balé Caroline. No dia 15, tem música com o Instituto Ciranda. E no dia 20, a peça teatral As Bruxas de Oz. Para ampliar esse calendário de atividades artísticas, a Assembleia Legislativa vai publicar um edital de projetos, previsto para janeiro de 2016. Pode participar qualquer produtor, nacional ou internacional, e a gente vai priorizar os produtores matogrossenses nesse edital. O produtor matogrossense tem um valor diferenciado do produtor nacional e internacional. A comissão em vídeo, a exposição, hoje a partir da... Passado o Natal, durante este mês... Na sessão, a orquestra sinfônica... Hoje à noite, nesta segunda... Está guardada nesses arquivos.